Seu dono do bar, baixo só aí, eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Já tô embriagado, já perdi a razão, vou morar nesse bar e até curar meu coração Eu vou fugir, de não ter assumido a nossa relação, vou sempre se achar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo, vou ocupar de erro, seu ego e vulgo, meu coração E ela foi embora com toda razão, e disse pra bebendo, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela, olha seu dono do bar, baixo só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir, já tô embriagado, já perdi a razão Vou morar nesse bar e até curar meu coração, seu dono do bar, faz mais lá aí Se ela não voltar, o que vai ser de mim, vou morrer de saudade Se ela quiser que não, vou morar nesse bar, até curar meu coração Eu vou fugir, de não ter assumido a nossa relação, vou sempre se achar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo, vou ocupar de erro, meu ego e vulgo, meu coração E ela foi embora com toda razão, e disse pra bebendo, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela, olha seu dono do bar, baixo só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir, já tô embriagado, já perdi a razão Vou morar nesse bar, até curar meu coração, seu dono do bar, faz mais lá aí O que vai ser de mim, vou morrer de saudade, sei lá que cê é que não Vou morar nesse bar, até curar meu coração É amigo Júnior Agaralba, Loura Marque, Abração do Guilherme Costa, Ediraona, Ed Triunfo Com o favor de força de Júnior de Moura, Eripto, Bifarra e Acatou